Limpeza e desinfecção estão sendo realizadas na Pédia Penitenciária Estadual de Dourados. Nas áreas comuns, os trabalhos são realizados pelos internos, que fazem o serviço de celas livres. A administração do presídio disponibiliza os produtos como detergente, sabão em pó, desinfetantes, água sanitária e sacos de lixo. Também foi providenciada a higienização por empresa especializada em todas as celas e pavilhões. Todos os presos têm a sua faxina no interior dos alojamentos, isso é parte deles mesmo. Os produtos de limpeza, a administração da penitenciária fornece a eles, todos os itens de limpeza. E há uma empresa também contratada para fazer a desinsetização das celas no interior das celas, na parte interna dos pátios e também na área externa do pátio. Essas medidas foram necessárias após o surto de sarna e furúnculo que aconteceu aqui na Penitenciária Estadual de Dourados. Nos 2.500 detentos, cerca de 500 apresentaram sintomas das duas doenças. Outra medida que está sendo estudada é o aumento da permanência da equipe na unidade básica de saúde que é instalada dentro da penitenciária. Através da Secretaria de Saúde do município foi solicitado mais profissionais da área de saúde para poder atender essa demanda nossa que está em vigor agora. Para evitar a proliferação de doenças de pele, está acontecendo também a uniformização dos internos e a ativação da lavanderia do presídio para a higienização de roupas de cama e banho de toda a população carcerária. Com os produtos químicos que utilizamos na lavanderia, faz com que os presos agora tenham a limpeza dos cobertores, dos lençóis, que pelo espaço de confinamento de celas é impossível estender todos os cobertores. Então hoje eles são lavados, higienizados, devolvidos aos mesmos, no mesmo dia, tira de manhã e na parte da manhã mesmo já devolve, já lavado, limpo, seco e higienizado a todos eles. Além dos medicamentos já disponibilizados para os detentos, a administração municipal está buscando aquisição de medicamentos para eliminação e prevenção de parasitas, como a ivermectina, que não estão disponíveis na rede, mas que poderão ser disponibilizados à penitenciária. A medicação, a Secretaria de Estado de Saúde enviou para nós a medicação, nunca faltou a permetrina, que é uma loção que passa na pele, então sempre teve algumas medicações específicas, está em processo de licitação, para erradicar de uma vez por todas essa moléstia.